Hoje todo mundo ganha, hoje. O que é que está aqui agora? Mas certo. 6, 6, 7, 8. 7, 8, 8. Aí que ela foi. Aí que ela foi. Aí que ela foi. Aí que ela foi. Aí que saímos. Vou pegar essa parede na minha barra. É uma parede. É para a gente aprender a parar de servir. Faz alguma coisa. É, meu amigo. Cara, não é, não é. Mas eu falei do meio do passado. Não, não é. Eu até achei o meio do meio do passado. Sinto bem na auditoria. Até aqui. Não dá para auditar? Troquei erradamente. Não, o exército não é auditário. Não, não é auditário. É. 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 É todo mundo aqui. Parado. Se eu parar sem jogar. Só você que está com. Falta quem? Ah, eu e o... Não, o automóvel, não. O empreendedor. O empreendedor. O empreendedor. Carioca! Tá perdendo meus alunos aí, velho. Tá perdendo da moral mesmo. Só não posso perder com você, tu. Está perdendo, não se preocupe, eu vou te dar um coletivo logo, vai demorar muito. O final dela está no empate, não dá, parece que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Inscreva-se lá, Amazon do Criado, fale que é o足 no reino desfaz. Ih, o segundo está em frente. Aham, é nem moço. Não está nada neles. Ele ouve a prenda. Tá bom? Ah, tem muita pegadinha. Como que não faltaria pra mim? Não faltaria pra mim. Tudo duro. Tudo duro. Tudo duro. Lembra daquele menino? Porinho? Aham. Porinho? 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.